E aí fumetas, tudo bem com vocês? Mais uma vez no canal do Tio Sam, eu me chamo Michael e hoje o vídeo que vamos fazer é um vídeo top aí sobre o novo método que eu uso aí para fazer mix, é um novo método muito bom que eu estou utilizando e que está valendo muito a pena, então já deixa aquele like, se inscreve no canal e bora para o vídeo. Vamos lá então, eu vou utilizar aqui o rochazão da Evie Ball, esse rocha é um pouco mais fundo, também vou utilizar aqui o alumínio da X-Hooka, o mix que eu vou fazer vai ser Morroco Menta da Azuri com Zig Happy Berry, esse vai ser o mix de hoje que eu vou fazer. E o que acontece? A maioria usa aquele mix que é metade e metade, certo? Que coloca metade de uma essência aqui, metade de outra essência aqui, aí fica aquele meio a meio né, que todo mundo utiliza aí, que eu utilizava bastante também, só que eu aprendi esse outro método muito bom que, nossa cara, é fera, gostei pra caramba, que é o método cama, que a gente fala, que aí seria basicamente uma caminha, você vai fazer uma caminha aqui de uma essência por baixo e depois vai pegar outra essência e vai fazer uma caminha por cima. Pô Tio Sam, mas por que você está fazendo assim? Cara, eu vi diferença disso aí na hora da fumada, eu senti o mix da essência muito melhor, a sensação é diferente, cara. Então eu vou mostrar como que eu faço aqui, passo a passo certinho, pra vocês experimentarem aí e fazer. Vocês experimentando, já comenta pra mim o que você acha desse novo método de fazer mix aí. Bora lá então. Primeiro passo, eu pego a essência, que como a Morroco Menta é mais gelada, mais mentolada, o que acontece? Eu vou colocar ela por baixo. A Happy Berry, ela é mais doce, e eu quero sentir o doce dela no começo, e conforme vai passando o tempo, eu vou sentir a Morroco Menta gelando ali a sessão. Por isso que eu vou colocar a Morroco Menta por baixo e a Happy Berry por cima. Eu vou pegar uma quantidade boa aqui, um garfinho mais ou menos, uma quantidade boa, e vou colocar. E aí eu vou espalhando ela aqui por baixo já, fazendo tipo essa caminha mesmo. Vai espalhando aqui de boa, tranquilão. Eu costumo deixar, basicamente, na altura aqui do pino, do meio aqui, ó, bem no pino central aqui, ó. Ó, tá mais ou menos aqui assim, ó. Dá pra ver certinho. Mas é mais ou menos essa altura. Eu vou colocar mais um pouquinho que tá faltando aqui, ó. Bom, basicamente seria isso aqui. A parte mentolada que vai ser desse mix aqui vai ser esse. Eu coloco essa parte até aqui assim, um pouquinho pra baixo da outra do pino aqui, e acrescento a outra essência por cima. Eu gosto de utilizar esse rocha um pouco mais fundo pra poder fazer esses mix, entendeu? Porque ele fica mais fácil. Mas se você tem um rocha um pouco mais raso, é só colocar um pouquinho menos ali por baixo e acrescentar por cima. Agora eu vou colocar a parte de cima. A parte de cima a gente vem, mesmo esquema, coloca uma garfada boa, aí vem tirando assim, ó, espalhando por inteiro, ó, pra ficar mais ou menos assim, ó. Vai dando aquela espalhada boa pra completar mesmo aquela parte que tá faltando da essência, ó. E vai ficar basicamente aí, ó. Mesma coisa se tivesse colocado a essência por inteiro, entendeu? Só que daí que acontece a mágica. Quando você vai tá fazendo a sua sessão, conforme vai passando o tempo, ele vai começar com esse gosto mais doce, com um pouquinho de mentol. E aí, conforme vai passando, que vai decaindo esse doce, o mentolado vai sobressaindo, sabe? Ele vai começar a ficar mais gelado. Aí você tem essa pegada, assim, do gelado com o doce. Nossa, fica muito bom, cara, muito bom. Eu indico você fazer aí, porque vale a pena. E basicamente isso aqui é a preparação, ó. Bom, tá preparado. Agora eu vou mostrar pra vocês se carbura ou não carbura isso aqui, se dá o gosto ou se não dá o gosto. Bora lá, então. Bom, o setup montado tá aqui já no jeito. Já tá aquecido. Eu vou dar aquela puxada e falar pra vocês o sabor que eu tô sentindo. Vamos lá, então. Bora. O sabor que vem é a Happy Bear, assim, de primeira ela vem com força. E aí, quando você solta, dá aquela soltada da fumaça, você sente aquele frescor da morroco-menta. Então, por isso que eu indico você fazer esse mix, que vai dar a pegada do doce primeiro e depois a pegada mentolada. Você pode fazer com outros sabores. Vamos supor que você faça aí com laranja e limão. E você colocar a laranja por cima e o limão por baixo, o gosto da laranja vai vir primeiro e na soltada você vai sentir o limão. E aí, conforme vai passando o tempo da sessão, a laranja vai decair no sabor e vai subindo o sabor do limão. Então, é basicamente isso. Então, faz esse tipo de mix, comenta pra gente aí, fala o que você achou, beleza? Bom, e esse vídeo fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Já deixa aquele like que fortalece muito o trampo, velho. Já se inscreve no canal, ativa o sininho aí pra você ficar por dentro dos vídeos na semana, que agora eu vou postar três vídeos na semana pra vocês. E tá rolando sorteio, ó. Tá rolando sorteio lá no nosso Instagram. Então, corre lá pro Instagram que tá rolando sorteio top, que a gente bateu mil inscritos e tá rolando sorteio pra vocês. Beleza? E eu vou continuar carburando aqui porque tá uma delícia. Valeu, falou, fui. E aí E aí